Já pensou em ter um treinamento completo para desenvolver o seu e-commerce, deixar sua loja virtual 100% profissional e além disso você saber as principais funcionalidades da plataforma de e-commerce, como cadastrar um produto de maneira correta com título, descrição, fotos e SEO, criar cupons de descontos, configurar logísticas, enfim, todas as principais funcionalidades da plataforma em um treinamento ao vivo e gravado. E além de todo o treinamento, nós aqui da Vruno Digital entrega uma loja virtual 100% pronta e 100% profissional com banners, configuração de DNS, forma de pagamento, forma de review, todas as etapas necessárias para ter uma loja 100% profissional e conforme eu citei, você sabendo, nós fazendo junto todo esse processo, a gente ensinando você ali as principais funcionalidades da plataforma. Essas funcionalidades e diversas outras, como fazer um pedido de teste, alterar banners e assim por diante. Pessoal, temos esse treinamento que é um treinamento focado para você que quer aprender a fazer todo o processo, então nós ensinamos e além disso a gente deixa a sua loja 100% pronta. Temos esse treinamento para a sua loja virtual e temos também um treinamento para Marketplace. Então se você quer começar vendendo Marketplace e não sabe por onde começar, nós auxiliamos em todo o processo, um treinamento ao vivo e gravado também. Então desde se cadastrar no Marketplace, a integrar o Marketplace com a sua plataforma ou algum sistema ERP e como vincular o produto, diferenciação de preço, quais são as taxas de cada Marketplace e assim por diante. Então se você tiver interesse, o treinamento para a loja virtual, por enquanto nós fazemos na plataforma Trey, na Nuvem Shop, na loja integrada, na WellCommerce e na Bag. E o treinamento para os Marketplace, nós fazemos todo o processo de integração via plataforma Trey ou pelos sistemas ERPs parceiros aqui da Vrungital, que é o Bling e o Time. Essas e outras diversas funções que tem no treinamento, todos os detalhes estão na descrição aqui desse vídeo. Você vai cair numa landing page com toda a informação necessária, mas se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco da Vrungital, que nós podemos marcar uma reunião, marcar uma cal com você para te passar todos os detalhes e os valores também.